Ae, momento pareda nessa porra aí que o DJ Lauzira tá tocando, mano Tá ligado, ô Léo? Ô Léo, ô Léo Zera Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu postas Segura a cama, coloca Outra em cima, gostosa Galopa na porta, o dólar é o jeito Que malandro gosta Segura a cama, coloca Outra em cima, gostosa Galopa na porta, o dólar é o jeito Que malandro gosta Desce pro campo, tô cá gravando o conteúdo Mama não pode parar Seu gol, sai, gola e tudo Desce pro campo, tô cá gravando o conteúdo Mama não pode parar Seu gol, sai, gola e tudo E se nunca volto pra gravar no conteúdo Mamba não pode parar se eu contrai cola e solto Batida, batida, treinada, já sabe iludir Desce, desce, perna aberta e começa a contrair Joga, joga de ladrinha, do jeito que tu gosta Faz coreografia, o jeito que malandro gosta Faz coreografia, em cima da piró Faz coreografia, em cima da piroca Filha da puta, ah, calica Quero ver a peita o Nelzera, cara Moleco, bate de frente com a tropa do Nelzera Tá ligado, Léo, 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 Zera Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual pro Transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca Ontem cima gostosa Galopando a porta, o dólar é o jeito Que malandro gosta Segura a cama, coloca Ontem cima gostosa Galopando a porta, o dólar é o jeito Que malandro gosta Desce pro campo, nunca gravando o conteúdo Mamba não pode parar se eu contrai cola e tudo Desce pro campo, nunca gravando o conteúdo Mamba não pode parar se eu contrai cola e tudo Desce pro campo, nunca gravando o conteúdo Mamba não pode parar se eu contrai cola e tudo Batei na tinta, treinada, já sabe iludir Desce, desce, de perna aberta e começa a contrair Choca, choca de ladrinha do jeito que tu gosta Faz coreografia, o jeito que malandro gosta Faz coreografia, em cima da piroca Vai, faz coreografia, em cima da piroca Filha da puta, ah, calica Lãozeira Lãozeira E aí E aí E aí